Esse é o Ola Cineca, baralho só lança brava Esse aí é o DJ na rua, isso é clube na alma Tentar no toque de toda é o homem DJ mal que pô, DJ barata E aí pirão, esse é o DJ LZ Ele é a melhor da rua, só pra que não tá ligado Quem sabe das coisas sabe, mas prefere o errado Descobri que o namorado tava se atraindo ela Agora tá volatório e só vive dentro da favela Maltrata a xereca dela, enguiça a xereca dela Quando ela tá fumada ou nela gosta que bota, ela quer que a travessa Gosta que bota, ela gosta que bota, ela quer que a travessa Gosta que bota, ela quer que a travessa Trava a xereca, trava a buceta, lá trava a xereca Trava a buceta, além de sapata, ela quer que a pare Sai do rap e a safada, se do rap, ela pica na borda do pé Hoje a trova te pego a deguinha Vai novinha lá, que é noite inteira Trava xéreca, ela trava a buceta Trava xéreca, chama buzenta, ela trava a buceta A lindeza, conta, ela é metedeira Trava xéreca, entrava xéreca, ela trava buzeta Trava xéreca, olha, ah Ah, a lindeza, conta, ela é metedeira Trava xéreca, olha, ah Ah, a lindeza, conta, ela é metedeira Toda hora ela fala pra mim Pra botar dizendo que ama Toda hora ela fala pra mim, pra botar dizendo que ama Pensa a dizer sem vergonha, só safada, só piranha Hoje é da brei, vão vindo de mão, é bebido, eu consigo, ela passa Os atuais, vão vindo de mão, é bebido, eu consigo, ela passa Então vem com a correnta, o piranha do bê se me espata Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora, tua joelha é gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Pô botar minha piroca pra fora, tua joelha é gostosa e me chupa Pô botar minha piroca pra fora, tua joelha é gostosa e me chupa Pô botar minha piroca pra fora, tua joelha é gostosa e me chupa Esse é o Ala CNK, caralho, só lançar barba Esse aí é o DJ na rua, isso é bobo não, mano Tá no toque de toda é o homem, DJ mal que porra DJ barata, pata, pata, puta aí a porra E aí piranha, esse é o DJ LZ Sacana, sacana minha bocetinha, vai Tchau, tchau.